No critério A é reciprocidade socioemocional, padrão de comportamento não verbal utilizado, destes comportamentos não verbais utilizados para a interação social e desenvolvimento, manutenção e compreensão das relações, isso na comunicação social. Só que eu estou falando aqui e assim, você vai falar assim, ah, então, reciprocidade socioemocional, alterada? Sim? Não? Terra, tá? Reciprocidade só. Então, não estou aqui com o checklist, é um checklist, é um roteiro de avaliação que nós utilizamos, eu dou esse roteiro, instrumentalizo as minhas alunas do curso Diagnóstico e Transforme e Espectro Autista, a gente tem um roteiro onde tem todas as esferas e a gente, quando vai avaliar a criança, a gente tem que checar todas aquelas esferas. Então, não é um checklist no sentido de eu preciso ir lá e ficar fazendo X, mas é um checklist no sentido de que eu tenho que, na minha hora lúdica com aquela criança, no momento estruturado, no momento livre, eu preciso fazer coisas para checar cada um daqueles itens da reciprocidade socioemocional, dos comportamentos comunicativos não verbais, do desenvolvimento, manutenção, entendimento das relações, por exemplo, do critério A, tá? Então, sei lá, tem 8, 9 itens da reciprocidade socioemocional, tem 8, 9, 10 itens no outro, tá? E aí a gente vai checando em termos de qualidade e intensidade.